Hoje nós vamos montar o Sonic Glade Exo de Anima Gear Double Edge galera Essa é uma série de robôs montáveis do criador de Beyblade Metal Fighter e ilustrador de Medabots S E hoje a gente ainda vai criar a nossa primeira fusão Twin Crossup System Porque a gente vai cundir o Sonic Glade Exo com o nosso Gal Dash Criando uma das fusões que aparecem na história Já vai se inscrevendo aqui no canal E como vocês sabem, esse aqui é um assunto secundário igual o Bottle Man E aqui nós temos a caixa Aqui nós temos o Sonic Glade Exo, o Guilhotacker O Musashi Dash a gente abriu e vem um Recaller E é claro, o Gal Dash que está bem aqui Aqui nós vemos todos os Anima Gears do primeiro capítulo da segunda temporada E pra abrir ele é só apertar aqui ó, esse botão de Open E aí a gente vai pegar eles daqui de dentro ó Vamos abrindo aqui a caixa A gente encontra aqui aliás a fusão do Twin Crossup System Que a gente vai fazer hoje ó Colocando as alas e as garras do Sonic Glade aqui no nosso Gal Dash E aí a gente vai pegando as folhas de montagem ó Nós temos os Blood Stickers Temos aqui também a cabeça do Sonic Glade Temos aqui as folhas que fazem a armadura Nikkau E é claro, as peças dos Bonnie Frames E aqui estamos nós com o Bonnie Frame do Sonic Glade Galera, é curioso como a gente está tão acostumado a montar os formatos humanoides Que quando a gente monta isso no formato de pássaro Que trocou aqui as braças pelas pernas Fica tão diferente Ainda assim, se você quiser montar aqui a forma humana dele Sobrou peças o suficiente nas outras folhas Tem também aqui uma cabeça pra poder colocar nele Mas o que a gente quer montar é o pássaro E a gente vai colocando aqui as primeiras peças Como por exemplo, as garras ó Só colocá-las por aqui ó Elas tem que ser montadas à parte Aí você tem aqui ó, articulação das unhas Colocou aqui nas pernas Vem junto também uma mini folha D com essas arminhas Que você pode colocar tanto nas mãos de outros Animal Gears Ou ir montando aqui mesmo Que você vai colocando aqui dentro das pernas E vai dando o formato das penas Vou colocar aqui ó, mais penas Outra pena grandona que tem é essa que vai aqui atrás ó Vou formar aqui as costas Colocamos as armaduras nas pernas Colocando aqui as penas daqui da parte de baixo Chegou agora, vamos das asas E elas são minhas peças favoritas do Sonic Glitch Porque elas são bem grandonas ó Olha o formatão de pena de águia bem aqui Vou então colocar a ponta da primeira asa ó Segunda ponta ó, também Terceiro pedaço ó Tá fazendo a primeira asa E agora a gente vem aqui na outra asa Coloca aqui as penas do meio Coloca agora aqui que fica mais perto do ombro Aí finalmente a gente pega a cabeça do Sonic Glitch ó Que ela tem articulação ainda por cima Pressiona bem firme aqui o encaixe ó A águia tá pronta pra voar Falta agora só colocar os Blood Stickers E continuar nossa análise E olha só como que ele fica Quando ele tá adesivado galera Os Blood Stickers fazem mesmo a diferença no Sonic Glitch Sem elas fica parecendo que ele é um monte de pedaço de chocolate E pra você montar ele de pé Você precisa cortar na parte de trás Aquele suportezinho de encaixar aqui neles ó Se você não tiver com esse cortado lá da folha C Você não vai conseguir deixar ele de pé Então você coloca aqui ó Aí sim você vai conseguir equilibrar ele sem problemas E é bem importante lembrar que você tem que deixar ele de pé também junto com as garras pra frente Do contrário ele vai ficar caindo direto A articulação das asas do Sonic Glitch é bem esquisita Porque aqui nas pontas você tem aqui ó Todo o movimento realista de asas de pássaro e tal Mas você também tem a articulação individual de cada uma das penas Tanto pros lados ó Então fica um pouco esquisito Quando você tá mexendo com as asas aqui E você tá com uma alinhada mais pra frente Outra mais pro lado O formato fica bem esquisito É bem desengonçado de você mexer no Sonic Glitch Outra coisa aqui da cabeça dele Tem uma articulação enorme Mas ele não tem um bico de se abrir Diferente da boca do Gal Dash por exemplo Você pode tanto deixar aberta ou fechada Mas o Sonic Glitch ele só faz o sim Ou fica em posição de caça Porque abre o bico dele mesmo É uma pena que ele não faz isso As garras de águia também do Sonic Glitch Felizmente são móveis Mas você tem que mexer cada unha uma de cada vez E são só as da frente ó Você pode fechar aqui uma presa Reabrir de volta E tem uma articulação aqui bem larga Então ele pode vir aqui ó Dar aquele rasante aqui no inimigo E pegar facinho Outra coisa que eu gosto muito É que aqui nas pernas dele Você tem essas arminhas Que você pode colocar em outros Anima Gears Aí por exemplo No Sash Dash ele tá sem uma espada Mas aí a gente tem a pistola É só equipar aqui na mão dele ó Prontinho Fica bem cristilão Devil May Cry Ele bate com a lâmina E atirando também Ainda falando desses encaixes A gente também pode colocá-los aqui Nos escudos No Sash Dash Permitindo que ele utilize Tanto a espada quanto o tiro ao mesmo tempo E de mesmo modo O Sonic Glitch Se ele tiver com pouca lâmina Também pode colocar as espadas Aqui nas pernas dele ó O que não falta É recurso pra você montar O seu modelo próprio E agora galera A gente vai fazer a primeira fusão Do Twin Cross-Up System Aqui no canal Afinal Anima Gears Já que é uma série desses robôs montáveis E também que você pode realizar as fusões A gente vai realizar uma Que acontece justamente na série Que é do Sonic Glitch Com o Gal Dash E as instruções Você pega no próprio site de Anima Gears É só você chegar lá no menu Customize Que tem aqui as instruções E agora a gente vai fundir eles ó Gal Dash e Sonic Glitch Atenção E olha só como ele fica gente Aproveitei até ó Pra colocar as espadas do Musashi Dash Pra deixar o nosso Gal ainda mais equipadão E olha só como ele tá maior Você percebe o quanto que as asas do Sonic Glitch São grandes Quando você coloca elas aqui no Gal Dash E também tem tudo o que precisa ó Além das garras de leão Vocês percebam que as garras de águia Também estão aqui na frente ó Ainda aqui As duas que ficavam aqui atrás Nas asas Vão parando nas patas traseiras Aí depois a parte da frente Viram mais propulsores Pra colocar aqui no Gal Dash E ele que já tem aqui Essa mochila turbo ó Tá até com arma na cabeça Pronto pra atacar Gente A graça de Anima Gears É justamente essa Você criar as suas fusões Os seus modelos E justamente aqui ó Com o Gal Dash Junto com o Twin Cross-Up System Do Sonic Glitch Você vê ó Ó como é legal Você conseguir montar aqui E criar suas próprias fusões Podem ver até aliás Que a gente utilizou quase todas as peças Do Sonic Glitch Pra poder fazer essa fusão Sobrou o que dele ó A cabeça Um pouco das pernas E as duas garrinhas das mãos Porque de resto A Bate fundiu ele todinho aqui E ainda tem mais espaços Que se eu quisesse Eu poderia encaixar ainda mais coisas ó Vejam como que em cada uma das penas Tem mais slots Pra poder colocar peças E se eu quisesse ainda Criar outro propulsor E colocar aqui atrás Tem tanto buraco ainda Que eu posso deixar o Gal Dash Ainda mais poderoso Que o limite agora do cara É só a imaginação Gente Muito legal aqui A gente fazer a nossa primeira fusão De Twin Cross-Up System Aqui no canal Se você quiser conhecer mais Aliás Sobre o Gal Dash Dá uma olhada aqui em cima No unboxing que a gente fez E aqui embaixo Eu explico mais sobre O que é que é a série E onde você pode conferir E comprar a Anima Gear Não deixem de se inscrever Bladers E até a próxima Tchau 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 Tchau